Os 12 anos eu tive um contrato com a Promoarte, era um grupo que chamava Comando, não fez muito sucesso, mas já tive contato com mainstream, produção. Durou um ano, dos 12 aos 13. Aí com 13 anos eu comecei a estudar guitarra. Foi quando o empresário me conheceu, me viu tocando e falou, Poxa, você queria fazer uma proposta, você quer trabalhar comigo, tenho um investimento, queria fazer num projeto e ele queria relançar o grupo Comando. Eu aceito trabalhar, eu quero, mas você não posso fazer uma outra proposta? Aí eu fiz a proposta do ideal do Twister. A CIDADE NO BRASIL